E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, se liga, ó. Todos os dias, de segunda a todos os dias, também não, né? Segunda a sexta, a gente faz uma live no YouTube às duas e meia da tarde. Fechou? Eu e a minha neguinha aqui, certo? Quer assistir a gente por uma hora e pouco? Vem assistir a gente no YouTube, que é lá que a gente paga a conta, ajuda a nós. Neguinha, nós vamos falar do que agora? Meu anjo, vamos falar sobre essa questão do pessoal do Greenpeace. Do Greenpeace. Ter erguido uma estátua no Pantanal. Em homenagem? Intitulada Bolsonero. Uma homenagem ao Bolsonaro? É uma homenagem. É uma homenagem? É uma homenagem, com uma aspas bem grande. Não acredito. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero te pedir 30 segundinhos do seu tempo. Por favor, pra você dar uma olhada aqui no parceiro do canal, porque é isso que tá fazendo a gente conseguir pagar a conta de tudo, porque isso é caro. Você acha que é fácil manter esse corpo? Não é. Então, 30 segundinhos aí, por favor, hein? E aí, pessoal? Aqui é o Antônio Carlos, do canal Estrangeiro Digital. Eu venho aqui hoje para fazer um convite especial para você, que ainda não nos conhece. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, envie sugestões, ideias, dúvidas. E você que é empreendedor internacional, não deixe de compartilhar conosco a sua experiência. Chama no inbox, pois a sua experiência é muito importante para quem está começando agora. Ok? Forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Aí, se você quiser saber mais sobre o canal Estrangeiro Digital, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Neguinha, nós vamos falar do que agora? Pode, eu vou explicar para você agora essa questão. Greenpeace fazendo homenagem ao Bolsonaro, quem diria? Olha, gente, eu não sei se eu usei a palavra certa, eu vou mudar a homenagem para o protesto. Porque quando eu contar, vocês vão falar, gente, isso não é uma homenagem. Se você faz uma estátua para alguém, é uma homenagem. É uma homenagem, será? É uma homenagem. Será? Assim me foi ensinado. As coisas mudaram de um tempo para cá, nem tudo que reluz é ouro, meu anjo. Ah, o que que foi? Fizeram uma estátua, assim, era uma homenagem? Protesto, vamos colocar aqui como protesto. Certo. O que que acontece? O Greenpeace Brasil ergueu, levantou, colocou uma estátua no Pantanal do Bolsonaro. Você tem a foto aí, Alessandra, para mostrar para o pessoal? Vou caçar aqui, ó. A foto intitulada Bolsonaro, mistura de Bolsonaro com Nero. Mistério. Com Nero. É um ataque, ou seja, é um ataque, é uma alusão à forma como o grupo vê a atuação de Bolsonaro no combate aos incêndios aqui no Brasil. Para quem não sabe, Nero é o imperador que deixou Roma ser consumida por fogo. Peraí, peraí, peraí. Ele não deixou Roma ser consumida pelo fogo. E ele fez o quê, Alessandra? Ele tocou o fogo em Roma, isso é diferente. Consumida pelo fogo é tipo assim, está rolando um incêndio e você fala, ô, não joga água não. Agora, ele tacou, literalmente. Ele falou, mano, desce fogo nessa porra aí. Então, aí já está errado. Entendeu? É. Então, tem, ô, aqui eu fiz a República do Paraguai, isso é história. Entendeu? Aí, a mensagem que os integrantes do Greenpeace querem passar... Ah, e ainda colocaram uma gracinha, Alessandra. Não, lógico. Pátria queimada Brasil, colocaram. Isso é. É merece esses caras, Alessandra. O pessoal do Zorra Total. O papel desses caras. O pessoal do Zorra Total que faz os negócios sketch pra eles. O papel de vocês não é defender a natureza e lutar. Ah, em vez de estar gastando esforço aqui, fazendo estátuas, escrevendo Bolsonaro, puxando esses bordões aqui, pátria queimada Brasil. Essa estátua é feita no quê, mano? Ai, meu Deus do céu. Com a cara de escola de samba nervosa isso aqui. Parece um negócio africano, essa parada aí. É, então, tipo, o que tem a ver? Tem... Agora que eu não tinha nem visto isso, neguinha. É, então, nego. Então, o que a onça tem a ver com isso? Não sei. É, colocaram aí pátria queimada Brasil. Ah, a onça, porque é Pantanal. Tá certo. Aí eles falaram assim, ó, revela o descaso do governo federal com patrimônio ambiental. do Brasil. Certo. E aí, a Chica Minami... Chica Minami. 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 Que é diretora de programas do Gimpres Brasil, mandou uma recadela, um recadinho. Ela trampa no Zorra Total também. Sim, você vai ler aqui, você vai lá. Provavelmente, ela que ajudou aqui a... Ah, vamos fazer pátria queimada Brasil. Ha, 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 ha. Vamos colocar Bolsonaro. Ha, ha, ha. Esse povo arrecada uma grana nervosa. Mas a grana que vocês pegam não é para ajudar o meio ambiente? Isso aqui tá ajudando. Vamos lá, meu anjo, lê aí. Isso aqui, gente, matéria lá do Pingo no Ziz. Achei muito interessante. Coloquei aqui na mesa pra gente discutir. Lê aí. Aqui... Palavras longas de Chica Minami. Chica Minami. Saltosa. Um beijo pra você, Chica. Um beijo, Chica. Mais conhecida como Titiquinha. Não, é Chica Minami ou Titica Minami? É Chica Minami. Não, eu só quero um pouco. O nome dela aqui, então. Deixa eu ver se é. É Chica Minami, mas mais conhecida como Titiquinha. Titiquinha Minami. Nossa, nossa intimidade. A intimidade. Desculpa se você não deu a liberdade pra gente. Com essas ações não queremos chamar a atenção... Desculpa. Com essas ações não queremos chamar a atenção apenas para destruição sem precedentes do patrimônio ambiental dos... Caraca, mano, a vírgula passou longe aqui, hein, neguinha? Com essas ações não queremos chamar a atenção apenas para destruição sem precedentes do patrimônio ambiental dos brasileiros, mas apontar as causas e seus responsáveis. O Brasil está literalmente em chamas graças à política incendiária do atual governo que ao invés de apresentar ações condenatórias e efetivas de proteção ao meio ambiente e a vida das pessoas segue tocando a melodia desvairada do seu projeto de destruição ameaçando e queimando a biodiversidade brasileira e fragilizando a já combalida economia do país. Puta que eu pariu, caralho, mano! É nessas horas que eu acho que a gente está no ramo errado. Porra, mano. A gente está no ramo... A gente trabalha um mês inteiro trazendo informação todos os dias nesse canal para levantar cinco contas. É o que a gente precisa para pagar as contas do depósito e de casa. Cinco pila. E esse povo aqui deve fazer cinco pila por minuto. Porque isso aqui, isso aqui, isso aqui é campanha em todo canto. É artista, é o caralho. Isso aqui é trilhões. Fora... Eles vivem pela Paulista, né? Fora, tipo assim, ó... Você já viu um cara desse na periferia? Não, na periferia. Toma um tapa se vier falar bosta na periferia. Toma um tapa. Lá na Tiradentes eu nunca vi isso, né? Não, é, né? Você vai ver na Paulista. Na Paulista, é isso que eu estou falando. Eu já vi esse cara na Paulista. Esse povo não pega nem ônibus, essa raça desgraçada, não pega nem a linha vermelha. Isso aqui para na porta da linha amarela. Ainda escolhe pra quem vai entregar o papel, tá ligado? Isso aqui escolhe. Ele olha a cut da pessoa e diz assim, pra isso eu vou entregar. Pra você não. Vai, vai, vai. Passa, passa. Vai trabalhar, vai pro call center. Passa, passa. Vai pro call center que eu tenho aquela moça ali que tá com cara de quem é gerente. Entendeu? Ah, não, mano. Pois é, meu anjo. Pois é, pois é, pois é. Ô, na moral. Tica está certa. Sabe de uma coisa? Titica. Não é uma coisa de você falar assim, ó. Olha o que você me fala, mulher. Política incendiária do atual governo que ao invés de apresentar ações coordenadas e efetivas de proteção ao meio ambiente e a vida das pessoas, segue tocando a melodia desvairada do seu projeto de destruição. Projeto de destruição, porra. Foi o que a gente passou nos últimos 16 anos. E aonde estava a tica? La tica. Onde estava a la tica? 16 anos, mulher. Os caras enfiando na nossa naba, na nossa raba. A naba, na raba. E aonde estava a la tica? La tica. Foi a primeira vez que eu ouvi o nome dessa tica. A tica tava... Tica do céu. Tica do céu. Tica do céu. Lembra aquela época que vocês faziam motosserra de ouro? Não é motosserra de ouro, era... Lembra da época do vazamento que eles se sujaram todos de ouro e foram lá fazer umas correntes? Não, tinha o motosserra de ouro. Vamos limpar o óleo, vamos ajudar o pessoal. Eles chegaram a entregar pro Lula, ou foi pra Marina Silva, não lembro. O prêmio motosserra de ouro. Sério? Tá ligado? Aonde vou... Enquanto isso... Ai, nós vamos fazer uma ação aqui, ó. Olha! Nós vamos fazer uma ação. Nós vamos fazer uma segunda ação. Ai, que legal. Eles estão fazendo uma ação no Pantanal. Enquanto isso, toma aqui, ó. Você pobre, tá ligado? Que teve o seu dinheiro indo lá pro exterior. Você sem terra, que até hoje tá sem terra. Você sem teto, que até hoje tá sem teto. Enquanto isso, ó. Vamos se reunir, hein. Uma caravana. Porque dia 20 tem... Dia tal vai ter eleição. Nós vamos votar nesse candidato aqui. Porque aí sim. Aí o negócio da terra vai ser resolvido. Aí o negócio da casa vai ser resolvido. Aí eu não sei o quê. Pois é, Alessandro. Olha, eu entendo a pessoa não gostar do Bolsonaro. Eu entendo. Eu entendo. Porque ele também, às vezes, não é fácil. Não é fácil. Pra quem teve uma educação europeia, o Bolsonaro não é fácil. Eu me ponho no lugar dessas pessoas. Eu me ponho. Tanto que eu tô pensando seriamente em fazer um... Como é que é o nome do quadro que você pôs? Negão, responde, Negão. De frente com o Negão. De frente com o Negão. Com o Negão, que teve educação europeia. E o Negão, que teve educação afrodescendente. Afronordestina. Afronordestina. Então, passo de eu fazer isso daí. Tá ligado? Porque, pelo amor de... Tica do céu. Tica la tica. Tica la catica. Tica la catica. Tica la catica. O Bolsonaro mexeu bastante aí no bolso das ONGs. Ah, mas aí... Aí eu entendo a tica la catica. Tica la catica. Aí eu entendo. Não dá. Porque se mexe no meu bolso, eu ia ficar puto. Pô, o que é isso? É por essas e outras que eu sou puto com os últimos 16 anos, Tica. Não só eu, como todos os brasileiros. Sabe aqueles brasileiros que falaram assim? Vamos votar no Bolsonaro. Por quê? Porque a gente tá puto. Porque mexer... Parte, parte desses brasileiros olharam pro Bolsonaro e falaram, mano, esse é o cara. E a outra parte disse assim, vai se fuder que eu não voto em quem mexeu no meu bolso. Mas... Eu só passei o recado da Tica para o Brasil. Tica la catica. Não me culpe. Tica, me ajuda, Tica. Você acha mesmo... Agora, vamos lá. Esquece. Esquece a Tica. Esquece a Tica. Você acha mesmo que se o Bolsonaro estivesse destruindo do jeito que esse povo fala... É, destruindo. Gente, peraí. Calma aí. Calma. Calma. A casa dele já tinha caído bonita, já. Você acha mesmo que se o Bolsonaro estivesse incendiando, ele tava lá ainda? Sério? Ela falou política incendiária. Tica. Tica falou política incendiária. Tica la catica. Parece uma... Um certo de destruição. Parece um feitiço, né? Tica la catica, la catica, la catica. Parece um feitiço que uma bruxa faria. Tá ligado? Tipo... Satanás! Tica la catica, tica la catica. Parece bem. Não parece. Não, mas forte abraço, Tica. É brincadeira. É brincadeira. Tica la catica. É humor. É que a gente leva as coisas com humor. Como diz o Alessandro, né? Nesse caso, então, o Bolsonaro não foi um nome legal que vocês inventaram. O Alessandro acabou de dizer o Nero. Ele que tacou fogo. O Bolsonaro... O Nero tacou fogo. O fogo lamber. É, tipo... Quando os caras foram jogar água, o Nero falou... Ô, 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 ô. Sai daí. Se jogar água, te queima no fogo. Te queima. Te queima no fogo de qualquer jeito. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se estiver me assistindo pelo Facebook, compartilha o nosso conteúdo aí. Quebra essa. Fechou? Curte a página aí. Sei lá como é que é no Facebook. Mas é nóis. Aliado.